Muito obrigado, Bispo Ides, por esse espaço maravilhoso, o pastor Samuel, que me acompanha desde criança, e agora eu tenho o privilégio de sentar do lado dele aqui, nos cultos. Irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Abram a Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lá no finalzinho do capítulo, verso 47. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 47. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces sobre a rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Por favor, irmãos, podem sentar. Tomem os seus lugares. Respondeu uma pergunta muito difícil uma vez. Falando, estava no trabalho, eu sou formado em teologia, trabalho, apesar de não viver tempo integral como pastor, eu tenho emprego. E a pessoa me disse assim, mas a igreja tem boas ideias, a Bíblia tem uma boa, tem bons conselhos, tem coisas boas. E por que é que os evangélicos crescem e nós não vemos no dia a dia isso em prática? Como é que eu posso em toda esquina ter uma igreja e eu não tenho no dia a dia da igreja, no mercado, na política, nas escolas, o resultado prático do que a igreja prega? Aí eu respirei fundo, mas eu disse para a pessoa o seguinte, o problema não é as pessoas que estão na igreja. O problema é que elas estão na igreja e nem sempre levam para casa aquilo que aprendem dentro da igreja. É quando eu ouço a palavra e ela serve para o momento do culto. E quando eu volto para casa, ela não serve para mais nada. A Bíblia está cheia de versículos lindos, que nós usamos como frase de efeito, convite de aniversário, convite de casamento, coloco na mesa do bolo, faço um adesivo, coloco no carro. Não, nada contra, coloque, marque o seu carro com um versículo bíblico. Mas vamos lembrar uma coisa, a Bíblia não é um livro de palavras bonitas para que você possa tirar dali uma frase de efeito. E a Bíblia não é um livro onde tem histórias que eu posso contar para as crianças, e são histórias que vão se equiparar com o chapeuzinho vermelho, e com os três porquinhos. Eu preciso lembrar que a Bíblia é a palavra de Deus. E tudo o que eu ouço deve ser colocado em prática na minha vida. Essa semana eu trabalhei muito na rua, e passei em frente ao lugar que foi o meu primeiro emprego. Eu mostrei para o meu colega, e falei, olha aqui, o meu primeiro emprego foi aqui. Granberry Engenharia e Telecomunicações. Aí eu falei assim, também foi a primeira vez que eu fui demitido na vida. Aí eu comecei a rir, e uma pessoa no carro falou assim, mas como é que você pode contar uma coisa dessas rindo? Feliz que foi demitido? Mas isso faz exatamente 20 anos. Aconteceu muitas outras vezes. Não tem problema. Mas aí eu disse o seguinte, olha, a questão é que a minha felicidade não está em nada nessa vida. Nada nesse mundo pode me fazer mais ou menos feliz. A minha felicidade vem do alto. O que sustenta o meu chão não é se eu tenho limite ou não no cartão de crédito. O que sustenta é o meu chão, é a palavra de Deus. Ela sustenta. E a advertência de Jesus, no versículo 47, é exatamente esse. Olhem comigo de novo, verso 47. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e vai embora para casa. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Nós temos pessoas que ouvem a voz de Jesus e pessoas que recitam Jesus para todo lado. Mas eu preciso lembrar que a vida com Deus é colocar em prática a palavra dEle. Nós não temos uma divisão entre o que é santo e o que é profano. Nenhum cristão, nenhum evangélico, ele é santo dentro da igreja e profano no mundo. E tem a hora que eu posso pecar, é a hora de ser santo. Tem que ser santo o tempo todo. em todas as minhas ações. Porque a palavra de Deus, ela é para ser colocada em prática. O Evangelho é para ser vivido. Qual a comparação que Jesus faz? É como alguém que constrói uma casa e coloca alicerces nela. Em Mateus capítulo 7, também conta a mesma parábola. Mateus também conta. Mas eu fiz questão de abrir em Lucas. Seus irmãos, olha aí, Mateus 7, 25. Ele fala simplesmente que um homem sábio edificou a sua casa sobre a rocha. Mas Lucas, ele é um pouco mais específico. E ele diz que é como alguém que construiu uma casa, cavou o fundo e edificou a sua vida, a sua casa sobre a rocha. Fazendo um paralelo conosco, nós construímos a nossa vida. Todo mundo aqui, se não escolheu, está em fase de escolha da sua profissão, de onde vai trabalhar, de como vai se vestir, de quem são as suas referências. E nós construímos a nossa vida. Nós somos resultado das nossas escolhas. Quando... Tem até um livro clássico, que até virou aquele filme, o Retrato de Doran Gray, mas, na verdade, aquele filme é baseado em uma frase do filósofo Mark Twain, que ele diz assim, como seria bom nascer com 80 anos de idade? Mas a ideia é se ele nascer com mente de 80 e corpo de recém-nascido. Aí, com 100 anos de idade, eu tenho a plenitude da maturidade e o corpo dos 20 anos. Essa é a crítica, a ideia do Mark Twain, depois o Oscar Wilde usa no filme. Nós construímos a nossa vida e somos resultado das nossas escolhas. A questão é, tem muita gente que constrói a vida com referências que tem aí no mundo. Muitas vezes familiares até. Só que essa referência é muito superficial, não te sustenta. E aqui Jesus está lembrando que aquele que ouve as palavras e as pratica, tem a sua casa firmada nele. tem a sua vida firmada em Deus. E não há referência nesse mundo que possa te sustentar mais do que Deus. A ponte de você passar por um dia difícil e saber, mas eu estou com Cristo. Eu não desanimo, nós não desanimamos. E além das pessoas que vêm à igreja, ouve a palavra e não coloca em prática. Vem para cá porque gosta do louvor, gosta do ambiente. Ou você não tem para onde ir mesmo, vem para cá. É que quando você vai embora, você está tão vazio como o quanto você entrou. E quando você deita para dormir, você tem certeza que está sozinho. E o que Deus te propõe hoje, é que você vai voltar para casa e nunca mais vai se sentir sozinho. Porque Deus está com você. Porque Jesus completa a sua vida. Porque a sua vida está firmada sobre a rocha. Tem gente que sai daqui pensando que depois de você aceitar Jesus, você nunca mais vai ter problema. Isso é mito, irmãos. Jesus mesmo diz que no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia vai dizer que Jesus se esvaziou da forma de Deus, se tornou semelhante a homem. Jesus, enquanto andava nessa vida, tinha as mesmas limitações que nós. Cansaço, sede, fome. Um pouquinho de raiva Jesus teve também, não pecou. Mas Isaías vai dizer que ele foi um homem experimentado no sofrimento. Esse homem disse, vocês vão passar por dias difíceis, mas fiquem firmes, eu venci o mundo. Nós podemos vencer também, em nome de Jesus. E o que a Bíblia vai dizer aqui então? No versículo 48, lá no meio do versículo. Quando vem a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar aquela casa, porque estava bem construída. Se você edificar a sua vida, baseado no que você acha que é bom, ou em qualquer filosofia que tem tantas por aí, quando vieram os dias difíceis, eles vão abalar você. Você vai sentir. E a gente sabe disso, a vida bate forte. Não preciso nem dar um exemplo meu, ou de um amigo meu, para não contar que sou eu, e vai dizer, o mundo bate forte. O dia a dia bate forte. Ou os irmãos se lembram de algum ano que não teve crise. Você consegue lembrar aí? De algum ano não teve crise? De algum ano que não teve problema do comércio? O ano inteiro a bolsa em alta? 365 altas na bolsa. Que ano que foi esse? Que ano que foi esse que o dólar caiu todos os dias, 1% ao dia, até o final do ano? Quem sabe o ano que vem, né? Queridos irmãos, nós não levamos a nossa vida com base nesses indicadores. Eu levo a minha vida com base no que Deus tem a dizer. E se dias difíceis vierem, vai ser como essa casa, que sobrevive ao vento, que passa pelo vento, que passa pela tempestade, e sobrevive. E continua de pé. Por quê? Porque eu tenho um grande amigo que me ajuda. Porque eu nasço numa família boa. Não. Porque você tem a sua vida aliançada em Cristo. E você tem a sua vida firmada na rocha. E é exatamente isso que a Bíblia diz. Daquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que cavou bem fundo, e lançou a sua casa sobre a rocha. Esse é o convite que Deus tem para você. Isso é o que Jesus diz. Que ouve as palavras dele, e coloca em prática. Quer dizer que você ouve aqui, o que eu ouço aqui. Amanhã bem cedo, quando o seu despertador te lembrar, que hoje é dia de trabalhar, você vai saber, que Deus está com você, e que Ele segura na sua mão, e que você não será abandonado, jamais. E que o dia pode até ser difícil, mas você não vai enfrentar Ele sozinho. E você não vai cair, porque Deus vai te manter de pé. E aí Jesus continua, e o verso 49, mas aquele que ouve as minhas palavras, e não as pratica, aquele que lê as escrituras, até lê a Bíblia, mas lê como um conto de fadas, lê como um livrinho qualquer, ou aquele que acha que é simplesmente, mais uma filosofia dessas tantas que tem por aí, e volta para casa, e nada do que a Bíblia diz, parece que serviu para essa pessoa. E então vem ao culto e vai embora. Como eu disse há alguns minutos. Sai daqui tão vazio quanto entrou. E aquele que ouve as minhas palavras, e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua queda foi completa. Aquele que não tem a sua vida firmada em Deus, Ele não vai aguentar. Usando as palavras que eu usei agora há pouco, quando a vida bater forte em você, quando os indicadores econômicos estiverem contra você, quem está sem Deus, não tem chance de conseguir. Mas aquele que está em Cristo, esse vai. E é um quadro simples que Jesus aplica, de que eu vou ouvir a palavra de Deus, e eu vou colocar em prática. De que eu vou ouvir o que a Bíblia tem a me dizer, e vou andar de acordo com essa palavra. E aí sim, nós vamos experimentar o que é bom. Se você ainda não aceitou Jesus, você vai entender por que aquele que já aceitou a Cristo, mesmo no dia difícil, ele não para de sorrir. Mesmo enfrentando problemas, tem um olhar calmo. Vamos, não é que nós não passamos por problemas, é que nós passamos por problemas com Cristo. Nós passamos por dias difíceis, tendo os nossos pés firmados na rocha, que é Cristo. Então nós não temos medo. As nossas preocupações, nós entregamos diante de Deus. E confiamos que Ele vai resolver. Que nós nunca somos abandonados. Nós nunca somos deixados para trás. Que nós estamos em Cristo. E qual que é a diferença? Nós ouvimos o que a Escritura tem a nos dizer. Nós lemos a palavra de Deus. Aprendemos aqui nesta igreja. E quando eu volto para casa, eu coloco em prática aquilo que eu aprendi. E a primeira delas, é a confiança em Deus. A primeira delas é nunca abandonar a Cristo e construir a minha vida com base nas Escrituras. E muitas vezes nós enfrentamos críticas. Mas você confia na Bíblia? Outro dia eu comentei com os alunos do seminário aqui, na igreja, de que a Bíblia é um livro que sobreviveu. Sociedades inteiras foram fundadas com base nas Escrituras. E a Bíblia não foi esquecida por um motivo muito simples. Todo mundo que lê a Bíblia e pratica, tem a sua vida transformada, que ensina para os seus filhos, que também experimentam a boa vontade de Deus. E faz questão de passar para a próxima geração. E aqui estamos nós, confiando nas Escrituras. Aquilo que é ruim, aquilo que não funciona, não sobrevive. O tempo esquece. Mas a Palavra de Deus nunca foi esquecida. Porque quem experimenta a Palavra de Deus, quem experimenta o que a Bíblia ensina, jamais abandona as Escrituras, e jamais se arrepende de ter aceitado esse caminho. Você que nunca aceitou a Jesus, está perto de um monte de gente, que já aceitou a Jesus. E ninguém aqui se arrepende desse caminho. Talvez arrepende de não ter aceitado antes. Talvez arrepende de não ter aceitado esse caminho antes. Porque quando nós conhecemos a Cristo, Ele cuida de nós. E não se trata muitas vezes de uma grande mudança financeira, que nem sempre acontece. Não se trata muitas vezes de uma cura extraordinária, que muitas vezes não acontece. Deus sabe o tempo dEle. Mas se vale de como eu me sinto, hoje que eu estou com Cristo, e de como eu me sentia antes de conhecer a Cristo. De uma coisa que não tem preço. Quando nós deitamos para dormir, nós dormimos. Talvez você já passou por isso. Deita e não consegue dormir. Está cansado e não tem paz para dormir. Quem está com Cristo, quem está em Cristo, simplesmente consegue deitar e dormir. Seja qual for a condição, porque nós estamos com Ele. Que você estará com Cristo. E a sua vida vai mudar em nome de Jesus. Vamos poder abrir outro texto comigo? 1 Pedro capítulo 2. Ainda no Novo Testamento. 1 Epístola de Pedro capítulo 2. E o versículo 2 diz assim. 1 Pedro capítulo 2. E o versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dEle, cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. O apóstolo Pedro escreve a carta dele com algumas preocupações. E uma delas é que os irmãos da igreja começaram a ouvir ensinos fora de Jesus. Fora do que Ele ensinava. E isso estava contaminando espiritualmente a igreja. Parece aquela procura por atualizações, e por renovações, e por novidades. Aliás, semana passada, um aluno me perguntou assim. O que você acha da nova perspectiva? Eu falei, está errado, é heresia. Mas eu nem te falei, mas você falou que é nova. Se é novo, está errado. Eu fico com as Escrituras. Eu fico com o que a Bíblia tem a me dizer. Se inventam coisa nova, por definição, está errado e amarrado em nome de Jesus. Vocês vão fazer o curso aqui de obreiro? Vocês vão me ouvir sendo curto, assim, em muitas situações. Quem é meu aluno aqui está se lembrando desse dia. O apóstolo Pedro vai dizer que nós, do mesmo jeito que uma criança recém-nascida, quer o leite da mãe para qualquer situação, para a fome, para a sede, para a dor de barriga, para sono, para a falta de sono, quem é mãe aqui entendeu o recado. É o que Pedro está dizendo. E ele vai dizer, o que a igreja precisa é desse leite espiritual puro. Pedro está dizendo que nós precisamos, não são de renovações, não são de novas ideias, não é de um novo modelo, não é de uma nova igreja, não é apagar a luz e encher de luz colorida aqui na igreja, não é mudar o jeito de cantar a música, o que nós precisamos é da Bíblia, é do que a Bíblia tem a dizer, é da palavra de Deus. É como se o apóstolo estivesse dizendo, Pedro dizendo para a igreja, olha, eu trouxe para vocês aqui o que eu aprendi de Jesus, e é só disso que nós precisamos. E eu preciso desse leite espiritual puro. Quando você conhecer as Escrituras e começar a ler a Bíblia, e quando você que já lê a Bíblia, intensificar a leitura das Escrituras, e viver o que a Bíblia diz, e aprender com ela, você vai crescer para a salvação. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual puro, para que por meio dele, cresçam para a salvação. O que nós precisamos, o que nós precisamos, irmãos, é unicamente das palavras de Cristo para as nossas vidas. Ele é a solução para todos os nossos problemas. Eu não preciso de mais nada, para hoje deitar e dormir, como uma criança recém-nascida que mamou demais, está pronta para dormir. Como aquela pessoa que parece que não tem problemas, e que vai deitar e dormir. Você vai dormir assim hoje, em nome de Jesus. Porque Deus está com você. Porque Ele te acompanha. E o mais curioso aqui é, o que que Pedro usa como argumento para dizer, desejem esse leite espiritual puro, desejem essa essência do cristianismo, que é a palavra de Deus. Está aqui no versículo 3, 1 Pedro capítulo 2. Agora que provaram que o Senhor é bom. Você conhece a Cristo? Você está aqui na igreja? Você ouve a palavra de Deus? Seu coração sai daqui consolado? Você entra aqui desanimado? Volta fortalecido para casa? Você entra aqui com um problema? E de repente parece que não tem problema? Porque você está ouvindo um louvor? Porque você ora? Você ouve a palavra de Deus? Eu gosto muito, Lucas conta a história, de quando Jesus aparece para alguns discípulos, no caminho de Emmaus, e eles não conseguem reconhecer que era Jesus, mas depois um fala para o outro. Mas, quando Ele falava, o nosso coração queimava. E como é que nós não percebemos que era Cristo? Enquanto nós cantamos, nós oramos, nós pregamos a palavra de Deus, o seu coração fica queimando desse jeito. E aí Pedro fala, se você experimentou todas essas coisas, então agora deseje esse leite espiritual puro para você. Esse consolo que você sente aqui dentro, deseja Ele o tempo todo. Essa palavra que te fortalece, deseja ela. É isso que Pedro diz aqui. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o puro leite espiritual, para que vocês cresçam. E eu já conheço o Senhor. Você não está aqui por algo que outro te falou e te trouxe aqui. Ninguém te convenceu e você veio aqui saber como é que é. Você já experimentou a Cristo. E agora você só tem que dizer, eu quero essa vida para mim. Quero viver todos os dias, com Cristo no meu coração. Não só no momento do culto, mas em todos os lugares onde eu estiver. Onde eu estiver, falando com quem eu estiver falando. Eu quero. E eu não tenho nada de inovação para te oferecer, senão aquilo que eu também aceitei um dia, a Cristo. E Ele transforma vidas, transformou a minha. Tivemos até um testemunho aqui hoje. E como é bom saber que nós estamos com esse Deus que nos ama e que cuida de nós. E se um problema bater forte contra você, você não vai cair. nós lemos aqui. Porque nós temos a nossa vida, a nossa casa firmada sobre a rocha. E esse é o consolo que nós temos. Vem, os irmãos confiam em Deus. Vamos ficar de pé? Eu quero orar com os irmãos, mas minhas primeiras palavras serão de pedindo perdão a Deus, por vezes em que eu não confiei primeiro nele. Nós temos esse hábito, não é? Ah, agora que o médico desenganou, a solução é só Jesus. Irmãos, mas desde quando a solução não é só Jesus? A nossa primeira opção é Cristo. E a nossa única opção é Cristo. Feche seus olhos. Meu Deus, perdoa a mim, pelas vezes que eu não confiei no Senhor em primeiro lugar. Perdoa a mim, porque eu fui incrédulo, eu não tive fé. E eu não confiei que o Senhor estava do meu lado e segurava as minhas mãos para que eu pudesse ficar de pé. Meu Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pequeno, fraco e pecador. Mas muito obrigado pelo Seu grande amor que me contempla, que me consola, pelo poder do Senhor que me mantém de pé. e a cada irmão que está aqui, que está nesta igreja, e que confia no Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Sua poderosa mão e pela Sua proteção sobre nós. Tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus? Cristo te chama. Ele tem para te oferecer uma nova vida, restaurar tudo o que você tem, te dar um novo passo. Tem alguém aqui? A hora é agora, vem aqui na frente, deixa a gente conhecer você, vai dizer, eu aceito a Jesus. eu quero transformar a minha vida, quero experimentar essa salvação todos os dias, não só agora, na hora do culto. Tem alguém que não aceitou Jesus? O convite está aberto para você, essa igreja te chama. sempre. Os irmãos podem orar mais uma vez comigo? Meu Deus, obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe a nós, nos confiando a confiar, nos ensinando a confiar no Senhor, e a colocar a nossa confiança no Seu altar. o ensino que conduz as nossas vidas, que seja as Escrituras Sagradas, seja a poderosa mão do Senhor, que nos sustenta em todo o tempo. Deus, muito obrigado pela grande salvação que o Senhor nos deu, e por firmar as nossas vidas, no Senhor e na Sua Palavra. Deus.